Olá, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Marcos capítulo 13 versículo 31 Pode estar dando tudo errado na tua vida nesse momento, as coisas nem sempre estão saindo como você imaginou que seria, né? E é assim que Deus age, às vezes parece que está tudo errado, tudo dando problemas, mas Deus age nessa mesma hora. Se Deus te deu uma palavra, se Deus te deu uma promessa, apenas creia que vai se cumprir. No versículo 33 diz assim, Nós não sabemos quando se cumprirá as promessas do Senhor na nossa vida, mas simplesmente o que Ele nos alerta? Para nós estarmos vigiando e orando a todo tempo, que no momento certo as coisas vão acontecer. Então que você possa acalmar o seu coração, acalme a sua mente, não deixe as preocupações, as circunstâncias que estão acontecendo, tirar essa bênção da tua vida. Amém? Deus abençoe o seu dia.